E agora a novidade é no Corinthians, o timão que acertou com o destaque do Havaí por duas temporadas. Ele é o Júnior Dutra, vamos ver. 29 anos de idade, Júnior Dutra, destaque do Havaí no Campeonato Brasileiro, chega ao Corinthians dando recado. Eu vou com certeza dar minha vida para esse clube e espero fazer muitos gols e com certeza mais um louco para esse bando, que com certeza é a maior do Brasil. Júnior Dutra fez nove gols em 30 jogos do Brasileirão. O contrato com o timão é de dois anos. O jogador é o primeiro reforço do Corinthians para a temporada de 2018. Júnior não esconde que está muito feliz de vestir a camisa do timão. Realmente é um sonho de menino e espero conquistar muitos títulos aqui, ajudar muito, dar minha vida para esse clube. E como todo atacante também, fazer muitos gols. Está muito feliz, viu, André, o Júnior Dutra. Pelo menos parece que ele vai fazer o possível e o impossível para jogar bem no Corinthians. E ele é corintiano, por exemplo, ele estava na torcida em 2012, em uma excursão lá para o Japão, para acompanhar o título do Corinthians em cima do Chelsea, o título de campeão mundial. Então, ele é corintiano de coração, está realizando um sonho, né? E é bonito até você ver, assim, um profissional conseguindo realizar os seus sonhos. E foi através da equipe do Havaí, uma equipe rebaixada, né? Mas ele foi o jogador que fez a diferença no campeonato, chamou a atenção, fez muitos gols. E tomara que ele consiga repetir o seu sucesso agora com a camisa do timão. E o Guilherme Arana foi embora, né? Para o Sevilha. O Corinthians agora está sem, né? Sem lateral esquerdo, né? Já passou por exames médicos e assinou o contrato lá até junho de 2022. Timão, vai ter que tomar cuidado, né? Não tem jeito. Campeão, todo mundo de olho nesses jogadores. E agora o atacante Jô, né? Vamos falar um pouquinho do Jô? O Jô, viu, André, que está na mira de outros clubes, inclusive fora do país. Artilheiro do Brasileirão com 18 gols, ao lado de Henrique Dourado, do Fluminense. O atacante Jô vem despertando interesse de outros clubes europeus. Primeiro foi o futebol italiano, agora o alemão. Jô tem 30 anos e passou pelo futebol europeu. CSKA da Rússia, Manchester City e Everton. E na Turquia atuou no Galatasaray. Além do futebol nos Emirados Árabes e Chinês, o futuro de Jô no timão ainda é incerto. A diretoria já assumiu que vai ser difícil segurar o jogador. O Jô disse que quer ficar, é claro, também não vai falar outra coisa, né? Mas outros clubes aí de olho no Jô, você acha que ele vai sair do Corinthians mesmo? Vai ter uma proposta? Quando você vê a diretoria e fala assim, ó, vai ser difícil segurar, é porque já está negociando. Já está fora, né? Já está contando até com dinheiro. Então eu acredito que ele vai ser negociado, ele recebe muitas propostas e ele se recuperou na carreira. Você citou aí o auge da carreira dele. Depois ele teve uma queda e ele lá no Atlético Mineiro, ele foi um jogador renegado. O Atlético Mineiro estava procurando quem pagasse o salário dele. Porque ele estava muito indisciplinado, ele estava com muitos problemas particulares e esse cara se recuperou. E hoje ele está pronto para jogar nesses times aí que estão interessados nele. Desses aí que você citou aí, eu iria lá para o futebol alemão, para o Bayern Leverkusen. Vai ganhar uma grana, né? Vai ganhar uma grana e é um baita de um campeonato.